Depois que a gente criou todas as nossas chaves estrangeiras ali, eu vou mostrar uma configuração importante que a gente tem que fazer antes da gente começar o processo de automação. Isso aí você tem que desabilitar. Caso você não criou a sua 4K nos projetos, não tem problema também. Pode deixar ela sem, cria as tabelas sem a 4K, vai funcionar do mesmo jeito. Mas se você seguir as aulas de 4K e criou todos os relacionamentos, e lá no nosso banco de dados a gente vai enxergar, se tiver igual desse jeito assim, é tranquilo também, você vai desativar as opções que eu vou mostrar para vocês, e aí depois a gente faz a automação no próximo módulo, carregando os dados ali automaticamente, beleza? Então vamos lá, já criamos todos os nossos 4Ks, tudo certinho aqui, salvei o nosso projeto, vamos lá no nosso banco de dados. Vou botar o nosso SSMS, coloquei só uma tela em branco aqui. Vamos lá, nosso banco de dados e-commerce que a gente está utilizando, vou clicar em atualizar. E agora eu vou mostrar para vocês o diagrama avançado, para a gente conseguir enxergar de fato ali em desenho o que a gente fez lá no Visual Studio. Lembrando que futuramente a gente vai ter projetos avançados usando uma ferramenta de diagrama à parte, uma ferramenta muito bacana, avançada também, você vai conseguir desenhar projetos profissionais ali. Clicando aqui em tabelas, vamos lá, nossas tabelas, eu vou ter todas as nossas tabelas certinho, já publiquei ali, deu tudo certo, as nossas chaves primárias. Agora sim, vou criar um diagrama do nosso banco de dados. Então, clicando nessa parte de diagramas, se clicar em mais aqui, vai ter alguns salvos, se você já tiver criado, se não, vai estar em branco igual aqui. Vou clicar com o botão direito e novo diagrama do banco de dados. E aqui vai abrir uma caixinha, mostrando aqui todas as suas tabelas que você quer mostrar no diagrama. No nosso caso aqui, eu vou selecionar tudo, eu posso apertar o Ctrl e segurar, e ir clicando em todas. E vou clicar em adicionar. Ele vai adicionar todas as nossas tabelas, nessa parte aqui, do nosso desenho, nossa parte em branco aqui. Então, fiz isso, ele adicionou, eu vou clicar em fechar. E agora sim, ele já modificou todo o nosso projeto aqui relacionado. Vou colocar mais na frente aqui. Eu dei uma organizada aqui, só para a gente ver certinho como que está funcionando os nossos relacionamentos aqui, tá bom? Então, é para vocês verem. Nossa tabela principal aqui, factordens, ela está relacionando também com a tabela de itens, que em cada ordem ali, tem às vezes o cliente compra um item, às vezes não, sempre o cliente compra um item. E nesse item, vai ter ali o código do produto. No caso ali, relaciona também com a tabela de produto, esse código. Só que o produto também, cada produto tem uma categoria. Então, essa tabela também relaciona com essa tabela de categoria. E esses relacionamentos são realizados pelas forks, quer dizer, as chaves estrangeiras ali que a gente criou no relacionamento, né? Então, sempre quando tem essa barrinha aqui, esse vínculo ali, essa cordinha ali, pode chamar de o que você quiser, esse negócio aqui. Eu não sei o nome prático disso aqui, mas no nosso diagrama vai ter ali esse relacionamento, né? Essa barrinha ali é relacionada entre um e outro. E a nossa tabela de ordens também, cada ordem tem um cliente específico. Então, nossa tabela de ordens vai relacionar com a tabela de clientes. Então, aqui você consegue enxergar todo o diagrama. E na dúvida, um exemplo, mas qual que é a chave ali que está relacionando entre um e outro? Você pode passar o mouse em cima que vai mostrar, ó. Um exemplo, eu passei aqui, ó. Tabela de fact, é, ordens com itens, né? E tem esse relacionamento específico aqui. Eu passei simplesmente o mouse em cima e mostrou, ó. Relação entre, e mostrou o nome da coluna que a gente criou, é ficar de itens com de ordens. Beleza, esse é o nome da coluna, que você pode digitar o que você quiser lá. Lembra que eu falei com vocês? Pode escrever até passarinho voando 4K. Mas aí você não vai escrever, você vai deixar padrão. E depois ele mostra aqui, ó, entre. Quer dizer o quê? Ele está fazendo o relacionamento. Aqui ele vai mostrar quais que são as tabelas. No caso, fact, ordens está aqui. Com a tabela de itens está aqui também, certinho, ó. A gente consegue enxergar esse relacionamento na prática. E se você clicar com o botão direito aqui, ó, do mouse, em propriedades, então vai mostrar aqui pra gente no menu, a lateral direita, propriedades. Onde você vai conseguir ver todas as configurações. Vou abrir o mais aqui em especificações. Você vai conseguir ver tudo, ó. Qual chave que relaciona com qual que é a coluna, que relaciona com qual tabela. Na dúvida ali, se você tiver, no nosso caso a gente está falando dessa, né. Fact, ordens com de itens. Eu quero saber o que está relacionando, qual que são as colunas. Você consegue enxergar tudo por ali nessa coluna aí. Nessa coluna não, nessa configuração. E aqui embaixo também, ó, especificações de inserts e updates. Nesse caso, a gente vai ter que desativar essa função aqui, ó, de impor restrição. Por quê? As 4Ks fazem restrições. Por exemplo, se eu quiser apagar, um exemplo, eu tenho categoria e produto. Se eu quiser apagar uma categoria, uma categoria lá na nossa tabela, eu tenho que apagar todos os produtos relacionados. E aí, então essas questões ali de restrições, a gente vai ver mais avançado. Então, um exemplo, se eu tiver que apagar uma tabela, eu tenho um exemplo, produto e categoria. Por exemplo, se eu quiser apagar uma categoria específica, eu tenho que apagar todos os produtos que estão relacionados com essa categoria. E você pode desativar a restrição por aqui. Lembrando, a gente vai desativar agora, só para a questão da nossa aula inicial. Essa questão de restrição é muito importante para a integridade de dados ali da sua tabela. Então, às vezes a pessoa vai deletar um dado errado, ele não deixa, então é uma forma ali de segurança. Não faça isso. Não desabilite essas restrições, a não ser para os nossos testes de aula aqui. Se você for, estiver trabalhando já com SQL, e às vezes está dando algum problema de restrição aí, não vai nessa opção e desativa, tá bom? Às vezes pode dar algum problema ali, e o DBA, a pessoa que é responsável pela administração do banco de dados, pode caçar uma confusão com você aí, tá bom? E você pode também exterminar seu banco de dados. Então, testes ali, igual a gente está fazendo, faça só no nosso, nas nossas aulas, no nosso banco de dados teste, onde se a gente excluir, não tem problema, a gente consegue vir ali, restaurar, fazer backup, beleza? Então, a gente vai excluir de todas essas restrições. Aí, impor restrição para update e insert, que a gente, no próximo ano, vai fazer a inserção de dados automático. Então, eu fechei, vou fechar o menu de configuração aqui, e lá você consegue ver tudo, beleza? E agora a gente vai ter que aplicar essa configuração para todos aqui, tirando as restrições de todas. Mas olha para vocês verem, você já consegue ver o primeiro diagrama aí, que a gente vai criando ali ao decorrer do nosso curso. Depois a gente vai criar um bem mais avançado, beleza? Isso aqui é bem tranquilo para você identificar, e a gente começa assim, vai, é gradativo. Então, primeiro eu preciso de tirar todas as restrições de todos os relacionamentos, beleza? Para a gente finalizar esse tópico aqui. Clicando com o botão direito no primeiro aqui, propriedades, e nessa opção aqui, vou sempre deixar não, beleza? Vou clicar e deixar não. Então, sempre aqui, quando em todas as restrições, a gente vai colocar impor restrição? Não. Impor restrição de chave estrangeira? Não. Vou colocar em todas. E nota que até a corzinha vai ficar listrada aqui, da barrinha ali de relacionamento, beleza? Feito isso, eu vou salvar, e vou fazer para todos. Cliquei com o botão direito nessa, propriedades. Ele vai colocar aqui, eu vou selecionar não também. Não. E não nessa também. E a gente vai fazer para todas. Aqui na última, que vai reacionar aqui, ó, produto com categoria. Você pode mexer lá embaixo também. Produto, categoria, opções, propriedades. Vou colocar restrição. Não. E aqui também, não. Beleza? Agora vamos para a última, que vai ser, é, fax ordens com o de produto. Vou selecionar. Então, aqui, ó, na última, botão direito, propriedades. E agora, assim, ó, especificar restrições. Update. Eu vou colocar aqui também, ó, não. E alterar esse aqui também para não. Beleza? Feito todas essas configurações, agora eu vou salvar. Lá em cima, no nosso menu, vai ter o disquetezinho. Ou então, eu posso apertar Ctrl S também. É, eu vou apertar aqui, ó, salvar. Como esse diagrama é a primeira vez que a gente está criando, ele pede aqui, ó, digite o nome para o diagrama. Vou colocar aqui, ó, diagrama, underline, e-commerce. Que é o banco de dados que a gente está criando aí, ok? Então, eu vou clicar aqui, em OK, e deseja se salvar, beleza? Eu vou clicar em sim, salvar. E agora, assim, eu posso fechar tudo isso aqui que a gente criou. Vou fechar aqui. E caso, eu vou clicar aqui, em atualizar, é no banco de dados, né? Eu vou botar no diagrama, ele já vai estar aqui para você, ó. Vai estar aqui, ó. DBO diagrama e-commerce. E se você quiser ver ou editar novamente, você só dá duplo clique lá que ele vai abrir todas as configurações. E nota que permaneceu, só para garantir, né, que está aqui, ó, listradinho, que não tem nenhuma restrições entre um e o outro. Lembrando, essas restrições são importantes para a integridade do banco de dados. A gente está tirando aqui só a caráter de exemplo ali do nosso exemplo prático para ficar mais fácil nas primeiras aulas, beleza? Então, agora sim, finalizamos o nosso módulo ali de estrutura do banco de dados, de criação de tabelas, de diagramas, e no próximo a gente já vem automatizando tudo, subindo dados automáticos lá para o nosso SQL Server e nosso banco de dados e-commerce. Então, te aguardo aí e até a próxima. e até a próxima. E aí